He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Ele já é fraco, tá ligado? E o bicho tira 23 e eu tiro 5 do cara! Não vai, porra! Não vai! Isso é uma merda! Esse pulo desse jogo é um pulo de encordo, tá ligado? É pra acompanhar com a viadice dessa merda! Não vai cair! Porra, filho! Porra, filho! Vai tomar no cu, meu irmão! Os caras aqui matam ligeiro, que nem uma babônica! Olha pra isso! Vai se fuder, rapaz! Eu tenho que apanhar com esse cara! Esse cara é malacói! É! Eu tenho que apanhar, véi! Jogo de puta! É assim mesmo! Puta tem que apanhar, meu irmão! É! Não morre! Esse cara não morre! Esse cara é diferenciado! Por que eu tiro 3 e os caras tiram 20? Qual a dificuldade de eu poder tirar pelo menos 10, tá ligado? Olha pra isso! Olha pra isso! Eu não consigo acompanhar, não! O jogo não! O jogo é... É pra hora coreando essa porra! Foda! Esse cara... Esse cara aquele não morre! Esse cara é diferente, véi! Esse cara tem um problema! Porra! Eu quero matar você sem apanhar! O que é que eu faço? Cara, vai tomar no cu! Não consegue! Não consegue essa porra, não! Não faço! É melhor que eu faço uma porra! Puta que pariu! Vai tomar no cu! Opa! É! Quem é esse cara? Esse cara é um malacói! É! O cara tocou em mim! Fio de quenga! Isso aí! Pulou pro outro lado! Ele volta! Ele vai voltar porque ele é arrombado! Agora eu peguei o esquema do jogo! Agora eu tô melhor que todo mundo, hein! Pode vir a bobônica! Eu só não tô gostando dessas... Essas travadinhas que eu tô sentindo aqui que tá foda! Porra, véi! Porra, véi! Porra, véi! Porra, viado! Morre, filho da puta! Esse cara não morre! Esse cara é foda, rapaz! Vai! Acabou eu tirar 30 de dano e eu tiro 3 do cara! Que esse cara é um... É um mito! Pra isso não... 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 Volta! Volta! Rapaz! Ah, pô! Quero sair daqui, véi! Não tem condições, tá ligado? A vagabunda apanha que nem quenga mesmo! Capeta do céu! Pra se livrar desse rapaz aqui! Tá uma bobônica da peste! Morreu! Porra! Não! Caralho! Não é pra pular! Não é pra pular não, filho! É pra ir! É pra ir! O cara cai e pula! Essa pó aí! Eu confundo, véi! Que negócio da double jump! A mulher tem asa, caralho! Voa, porra! Não! Caralho! Eu não consigo acertar desse cara, meu irmão! É, tem que apanhar dele! Não tem condições! Isso aqui é um... É um controle! É... Vai... Vai quebrar! Porque o cara aperta tantas vezes os botões aqui que... Que é a bobônica, meu irmão! Isso! Ele caiu! Ele foi embora! Ele foi embora! Eu quero só se livrar desse cara! Porra! Não consigo bater no cara, véi! Não é pra isso! É... 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 É isso aí! Chega aqui! Faça um bagulho do caralho! Tem que pular pra lá! E me engano! Tem que sair de baixo! De baixo pra cima! Vai tomar no cu! Lógica do caralho! Lógica do caralho! É... É... É...